Neste projeto, altera em grande medida os procedimentos licitatórios, primeiro por instituir uma fase preparatória na qual se privilegia o planejamento. Nela, prevê-se a compatibilização com o plano de contratações anual, que incentiva os entes federativos a alinhar seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Portanto, o planejamento está muito aqui previsto e prestigiado. Além disso, na fase preparatória, faz necessário o estudo técnico preliminar, que exige a demonstração deste público e fornece base ao prosseguimento da licitação, caso essa seja viável. Tais instrumentos são inéditos no substitutivo da Câmara e fortalecem o planejamento dos procedimentos licitatórios. Segundo, o projeto realiza a inversão das fases, tornando regra que a habilitação seja ferida somente após o julgamento, reduzindo o tempo e o trabalho do gestor público, que não é mais obrigado a avaliar a habilitação daqueles que não contratarão com o poder público. Foi uma grande inovação da lei do pregão, que agora é estendida a todas as modalidades de licitação. Alteram também as modalidades, permanece a concorrência, o concurso e o leilão, mas são excluídos a tomada de preços e o convite. São incorporados o pregão, agora no texto consolidado, e a figura nova do diálogo competitivo. No intuito de facilitar a consolidação de informações para a realização dos procedimentos licitatórios, são instituídos procedimentos auxiliares, que repetem aqueles previstos no substituto da Câmara, aqueles do Senado, credenciamento, pré-qualificação, sistema de registro de preços e registro cadastral. Entretanto, o substituto da Câmara inova, inseridas procedimentos auxiliares, procedimentos de manifestação de interesse, que estava geograficamente deslocado em outro projeto de lei.